Água é condição essencial para a vida. É o futuro e o equilíbrio do nosso planeta. Precisamos tomar atitude para preservar e economizar esse recurso tão especial. O futuro de todos depende de como vamos gerenciar hoje esse recurso natural. Não polua, preserve, economize. Água é vida. 22 de março, Dia Mundial da Água. Apoio Rede Selinalta.